E aí rapaziada, já vamos começar aí o segundo combate aí desse sábado que é o 1x1 nessa modalidade aí que tá dando o que falar Tamo junto e misturado com a equipe pressão, vamos lá, Lito da equipe pressão, pega ele aí Lito pra gente apresentar aqui a galera Bom dia legal Lito aí pessoal, um amigo nosso aí da equipe pressão E aí Lito, tá confiante, esse pássaro aí tá puxado, fez mexida de fêmea, diz aí pra gente A mexida eu fiz, né, a mexida eu fiz, a mexida acerta com ele, como o primeiro dono dele passou pra mim Agora eu vou deixar ele representar ele mesmo, que vai dizer o passarinho agora, né Vamos simbora para a fuga, vai dizer a ave É, e que verso melhor, né Lito? Que verso melhor E essa modalidade é um pouco difícil, né, às vezes o passarinho chega pronto e trava, mas é isso aí, vamos pro bolo Pode botar aí Lito, tamo junto e misturado É isso aí pessoal, mais um aí representando a equipe pressão Vamos simbora É isso aí rapaziada Tudo é pra cuidar Mais um adversário aí do nosso amigo Lito aí da equipe pressão Nosso amigo Rafael Essa modalidade nova aí pessoal, tá dando o que falar, né, que é um pra um Vamos para a Pucca E aí Rafael, tá confiante com esse pássaro? Tu fez a mexida dele aí Fiz a mexida dele Deu uma erradazinha, mas tá de boa Vamos para a Pucca Faz um tempo já que eu tenho ele E vamos ver o que é que vai dar, né? O que importa é a confiança, né negão? Vamos ver se a modalidade é igual Que vence o melhor Pode colocar aí, mano, tamo junto Isso aí rapaziada, tamo de volta Um pra um aí 20 minutos aí pra quem dá o primeiro canto Valendo de agora Nosso amigo Rafael já passou pra segunda fase E vamos esperar agora o delito aí Tudo é pra cuidar Vamos junto e misturado Vamos lá Obrigado. 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 Daqui a pouco começou a abrir e abrir. Depois o jogo virou. Foi o passarinho e o resto estava querendo brigar e o equipe mandando o canto. Eu mando esse horário, tenho esse espaço aqui com meu amigo, né? Tem que ver pra caramba, com ele. Tem que ver pra lá pra baixo. Tem que ver pra caramba. Tem que ver pra caramba. Tem que ver pra caramba, tem que ver pra caramba. Não incomoda ninguém. Não é? A matou. A hora é a gente vai pra contar em 2 horas. Só se amo, em vez do passarinho, tá cantando, não tá? Aí depende de vocês, né? 2 horas. Outra poleira são nesse passarinho, tá leitinho? Hum? Quanto a poleira são nesse passarinho? Não, não. Vai poleiro embaixo? E dois embaixo, dois embaixo, quando ele não ia passar, ele tirava dois em cima, deixava três em cima e três embaixo. Eu gosto de ficar dois embaixo. O que é que fez a coloração aqui, pelo amor? Eu vi a hora de brincar lá em cima. Vai chato criar ele. Marcão, Marcão é a resenha do Creu. Ele é uma rivalidade da fonte, o Marcão. É o que você tem que descobrir com a coloração do seu passarinho mais gosta. Exatamente, a papapá é muito mistério. Os passarinho é muito bom. Quase apanhava, quase apanhava os passarinhos. Eu voltei mais de hora com o meu coleira gritando, porque o meu coleira canta muito alto e ele no pau é doido. Eu demorou ele cantar, fiquei espantado. A gente tem que ouvir. A gente tem que parar, fica novamente. Deixa, Ahn. Vamos atravessar. Vou arrumar. Tem bastante. M bible é morrer. Verdelmente? E tem que estar atrás. Nós temos que ir atrás de onde ele vem daqui. E eu posso descontar mas nem entender também o meu coleiro. A CIDADE NO BRASIL 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 Para ele sentir A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL